O buraco do João Lee é tão grande quanto eu me lembro. E eu lembro que eu tinha marcado uma missão ali, simplesmente que eu tava explorando essa área mais ou menos aqui. E aí apareceu um marcador de missão, eu não sei o que é exatamente, porque eu tentei não ficar nem olhando na direção. Ai, sobe! Vamos! Ai, Shiauzin, você tá merecendo um vídeo de motivo pra não atirar em você, hein? Caramba, pior que ele vai ter que receber mesmo, porque ele já tá vindo. Essa semana sai, confia. Ou segunda-feira. Bom, até segunda-feira, no caso. Talvez esse fim de semana, não tenho certeza. Ok? Ah, um monte de fatui. Cara, olha o tamanho do pai do Enzo, comparado com o Caio. Meu Deus, velho, olha o tamanho do cara. Jesus. E aí, cara? Ah, desculpe te interromper, se você está com pressa. Sou Anton Melnikov, o comandante interino da nona companhia. Apenas me chame de Anton. Esses são Danila, Demur, Radomir e... Ah... Romanski, ele não tá aqui, ele tá no acampamento médico. Nem Romanski ou o acampamento médico sobreviveram. Anton Ha. Romanski... Calma aí que eu tô bugado com esses nomes. Romanski também não aguentou até amanhã. Danila, eu já lhe disse. Eu estou no comando da companhia agora. Me chame de Sargento Mor Anton. Haha. No comando da companhia? Sargento Mor? Quem você acha que é? Desde que o capitão sumiu, você tá agindo como se fosse alguém importante. Não me faça rir. Demur, já chega. Seu estômago está... Seu estômago faminto deve ter prejudicado sua cabeça. Se acalme e conserve sua energia. Sim, comandante intendente. A antorra. Comandante Iterino, que engraçado. Por quanto tempo mais teremos que acatar ordens desse comandante Iterino falso, que não liga pro que estamos fazendo? Ei, Temur, seu cérebro deve estar totalmente tomado pela fome. Talvez eu devesse te dar uma surra pra ficar lúcido. Pois bem, venha. Venha se você acha que é capaz e eu te deixarei lúcido também. Ótimo. Agora, além de ter acabado com nossas comidas, estamos dando adeus a nossa sanidade e paciência. Maravilha! Estamos gastando o resto de energia que temos. Silêncio! Vocês querem brigar? Então desçam e lutem com os monstros que estão saindo da lama preta. Lutem contra eles, com seus estômagos roncando. Se quisermos viver e sair daqui, temos que trabalhar juntos. Não quero me repetir, entenderam? É agora ou nunca. Se não for eu, quem? Se não for eu, quem? Se não for eu, quem? Meu amigo, você deve ter reparado que não estamos em condições de combater agora. Afinal, tivemos um certo probleminha recentemente. Pequeno problema. Você fala como se fosse um capitão. Como ele não está aqui, eu sou o comandante da companhia. Reserve sua energia e feche a matraca. Desculpe, meu amigo. Estamos precisando muito de sua ajuda. Ah, então, cara. Por que eu te ajudaria? O que você quer? Suprimentos, armas, informação, mora? A gente tem bastante de tudo isso. Pegue tudo o que precisar, desde que você nos ajude. Veja só. Oh, nosso novo mestre suplicando, feito um mendigo no trabalho mais humilhante de todos. Que maravilhoso que é perder a nossa última fração de dignidade. Pare já com isso. Você está esperando encher sua barriga com sarcasmo? Junte-se a nós. Deixe que nossas botas sacudam a terra como trovão. Você que marchará conosco em direção à estrela polar da noite branca. Venha. Jamais abandonaremos você. Alguém calhe a boca dele. Ah, embora todos sejam malvados, ver eles passando fome realmente deixa Paimon triste. É difícil de admitir, mas, como pode ver, não estamos mais em condição de combate. Tudo o que queremos é um pouco de comida. Hum... Ok... E o que aconteceu depois disso? Sairemos para nunca mais retornar. Te prometo. Pela honra da nona companhia. E pelos nossos ancestrais que defenderam o Shneishnaya. Pobrezinho, tão faminto, patético. Chega disso. Você não está tão melhor também. Existem 60... Existiam 64 de nós quando chegamos. 64 ao todo. Agora sobraram apenas 4 almas famintas. Que outro propósito poderíamos ter? Eita, como vocês acabaram assim. Isso não é assunto pra agora. Sem comida, os últimos 4 que restaram na nona companhia poderão sumir em um instante. Hum... Tá. Qual que é o seu propósito? Deixe-me explicar dessa forma. Sejam quais forem as dúvidas que você tiver. O único propósito que temos aqui é de investigar a fonte da calamidade no buraco do João Lee. Que calamidade. Paimon não viu nem sinal disso no buraco do João Lee. A calamidade que ocorreu há 500 anos é apenas o começo. A luta contra a escuridão nunca parou. Estamos em cima de um dos seus campos de batalha. Nosso comandante interino está tão faminto que começou a falar um monte de bobagens. Eu sempre... Ele sempre gostou de exagerar as coisas. Mas essa é a primeira vez que ele fala um monte de bobagem. Esqueça. O que o Antorra quis dizer é que... Bem... As pessoas de Liu'e... Não são nossas inimigas. Pelo menos não nessa operação. Nem mesmo para nós da nona companhia. Mas... Eu não tenho certeza sobre o que pensam sobre... Sobre o que pensam os nossos camaradas que sumiram. Tá bom, eu vou te ajudar. Vai ser um gesto de bondade. Mas vai ser só dessa vez, ok? Obrigado. Seremos eternamente gratos. Por favor, considere o nosso pedido. Aqui está a comida que você queria. Mas em troca, eu quero um Enzo C6 em 10 tiros. Eu sei que você consegue porque você luta igual a ele. Você é o pai dele. Então, é isso. Esse é o meu trato. Então, o que eu vou dar para eles comerem? Hum... Não dá para girar. Ah, dá para girar. Tá, não tem fogo aqui. Mas tem madeira. E tem o Fatui Pairo ali. Então... Eu vou dar uma carne para ele. Ou posso dar comida pronta ou não? Ah, posso dar maçã só. Ah... O que eu faço, mano? Posso dar qualquer coisa? Tá, eu vou te dar uma carne. Quatro carnes. Beleza. Tá bom. Vai, quatro carnes mesmo. Vai. Coma um carne. Eita, porra. O que é isso? Chamaram o Anton de traidor? Ah, esses são os outros caras? Meu Deus. Do nada, velho. Estava indo bem. Esse aqui... É o superior. Do Anton. É isso? Ou eu estou muito louco? É porque... Quando está em gameplay... E chega um... Um personagem falando... A legenda é muito rápida. Mas tipo... Ela é rápida demais... Até se for só para você ler. Aí... Para poder dublar... É pior ainda. É ainda mais rápido. Vamos lá, cara. Rapidão, hein? Aí foi. Beleza. Ô, Anton. Calma aí, né, cara? Não fiz por mal, não. O cara que me atacou primeiro. E aí? Desculpa, mas... Tem um pequeno problema... Com a nossa cadeia de comando. Pequeno problema? Acabamos de trair nossos homens... Assistindo de braços cruzados... Enquanto alguém estava correndo atrás deles. Então, o que você sugere que eu faça? Quer que eu chame a pessoa até aqui para bater na gente e levar a nossa comida? Eu sugiro que você calha a boca e se concentre em comer. Antorra, pare de subestimar a situação. Nossa rede de comando foi dizimada. Acabou. Todos os nossos capitães e superiores desapareceram ou foram mortos. Isso não nos dá outra opção a não ser recuar. Mas muitos de nossos homens se recusam a fazer isso. Eles preferem se agarrar ao que restou e continuar lutando até o fim. Eu diria que é morrer de fome até o fim. Segundo o contrato, as pessoas lá em cima deveriam dar ordens e nos prover comida. Mas não ouvimos falar deles há muito tempo. Somos leais aos Fatui e aos mestres mensageiros. Mas não somos idiotas. Qualquer um em sã consciência saberia que deveríamos recuar diante de tal circunstância. Então qual que é o seu plano? Ah, sei que não é da sua conta. Não irei te impedir se você quiser sair. Mas estamos realmente desesperados e gostaríamos de sua ajuda. Tá, o que você precisa que eu faça? Eu não deveria te dizer isso, mas tem uma base de suprimento perto da superfície. Todos os nossos suprimentos passam por lá e às vezes também recebemos as ordens de lá. Enviamos alguns homens para pegar comida, mas eles não retornaram. Não posso me arriscar em tentar mais uma vez. Além disso, ninguém mais veio da base de suprimento já faz um bom tempo. Espero que você possa checar a situação por mim. Ah, tá bom, eu ajudo. Me desculpe te incomodar com isso. Mas preciso saber o que está acontecendo na superfície. Caso contrário, eu não poderei tomar nenhuma decisão. Tá bom, já chega. Você está começando a confundir a Paimon com todo esse falatório. Daremos uma olhada nisso quando der. Isso aí, Paimonha. Bora. Quando der nada, rapaz. Vamos lá agora. Onde é? Perto da super... É, tecnicamente é perto da superfície. Porque quando a gente entra pela superfície, a gente cai ali. É perto. Mas eu achei que ia ser na superfície, tipo... Não faria muito sentido também ser na superfície. Quem que é tu, cara? Mano, quem que é tu? E eu juro que isso foi totalmente... Totalmente aleatório. Eu vi o cara, tipo... Já dei TP aqui algumas vezes e eu nunca vi ninguém aqui. Ele sempre esteve aqui. E eu simplesmente falei na maior naturalidade quem que é tu. Aí eu li o nome do cara. Tu, mano, que? Desde quando tu tá aqui, cara? Ah, meu Deus, eu falei de novo, não acredito. Caramba. Eu juro que tu tá acontecendo sem querer, eu juro. Eu juro, meu Deus. Ah, velho. Não, eu não acredito. Meu Deus, velho. Acampamento, não tem ninguém. Anúncio de emergência da Secretaria do Terraço de Yudin. O recente incidente na Câmara de Jade e a urgência da crise demonstraram o perigo e a falta de credibilidade dos Fatui. O acordo de cooperação com o Schnechnaia foi revogado. E a exploração do buraco do João Li é agora a responsabilidade dos Tissin. Os Milelif não estão autorizados a falar com nenhum membro dos Fatui. A violação dessa regra resultará em prisão imediata. Sem clemência. Calma aí que eu tô um pouco sem ar. Ah, dubla cansa, velho. Eita, Prala. Rato ladrão. Ladrão olho de rato. Cês é foda, hein, mano? Ladrão rato. Cês é rato e cês é ladrão ao mesmo tempo, porra. Aí sim, mano. Vamos. Cadê o set pra iaemico? Estamos precisando. Olha isso. Cara, que decepcionante. Na real é minha build que tá uma merda. Mas, né, complicado. O maior problema dela é a recarga. Então eu tô com vontade de colocar quatro selos e enchê-la de recarga e coroar a ult. E é isso. Porque, tipo, a ult dela é muito legal. Só que complica um pouco pousar quando você usa ela uma vez, tipo, duas vezes por dia, no máximo, sabe? Tá, vamos ver essa nota aqui. Nossa, muito grande, velho. Não é beleza? Ah, escrita por quem? Yambo. Yambo é um nome de... De homem? Ou de mulher? Porque eu sei que em russo tem muito nome feminino que termina com O. E muito nome masculino que termina com A. Então eu não sei te dizer. Mas vamos ler como se fosse um cara. Ok? Não é porque tá dizendo ali embaixo. Eu dei uma passada de olho rápido. Deu uma... Tá escrito ali embaixo como seu amigo. Então tá. Querido Anton Melnikov. Lamento muito lhe informar que, devido aos eventos recentes, nossa estação de suprimentos foi fechada. Nosso plano anterior de beber água de fogo juntos quando você retornasse, agora parece impossível. Deixei alguns mantimentos escondidos. Devem ser suficientes para consumi-los a longo prazo. Levem o quanto a precisarem. Desculpa. Como seu amigo, isso é tudo que eu posso fazer por você. Da próxima vez que nos encontrarmos, seremos inimigos. Embora eu entenda o que está acontecendo no terreno, você pode... Não, não, pera. Embora eu entenda que o que está acontecendo no terreno pode não estar relacionado à sua missão, espero que você entenda que tais violações não podem ser toleradas. Assim como você luta, amando Datsaritsa Dishneshnaia, nós, os Milelif, defendemos nossa pátria. Todos devemos assumir a responsabilidade pelas coisas importantes. Boa sorte, Yombo. Tá, então não é russo. Ok. Não é Dishneshnaia. Sheik seria. Mas... Beleza. Agora eu só tenho que levar essa nota de volta pra ele. Tá ótimo, então. Não deixaram nada mesmo, velho. Literalmente só essa nota. Caramba, velho. Esse cara... Consideração... Zero, né? Meu Deus. Vamos lotear aqui. Eu estou muito frustrado que... Explorei quase tudo aqui. Olha como está a minha exploração. 94%. Peguei tudo que é baú. As armas exclusivas de... De Liu E. Peguei várias. Só que duas que eu queria muito, eu não consegui. Tipo, eu só consegui... Algumas, no caso. Tipo, catalisador. Eu queria esse aqui R5. Porque deve ser muito legal e cheio de velocidade de ataque. Principalmente no Enzo. Se eu pegar C1 dele, que já aumenta a velocidade de ataque, isso aqui vai ser lindo de ver. Mesmo sendo 3 estrelas. Queria R5. Não consegui. Outra também que eu queria... é essa aqui, ó. A lâmina de filés. R4. É tristeza. É tristeza pura. Não é isso, né? Fazer o quê? Infelizmente, a vida é muito cruel com a gente. Eu acredito que eu vou ter que esperar a chegada da... Vila Chao Ying. Se você não sabe, a Vila Chao Ying é uma vila que estão falando que é o caminho pra... Fontaine. E é parte de Liuê. É um lugar que é especializado em chá e fica no norte de Liuê. Então tem duas opções de lugares que eu imagino que ou é aqui a Vila Chao Ying. Sai aí. Não quero digitar nada, não. Ou aqui. Só que eu acho muito mais provável de ser aqui. Por quê? Não sei. Só acho. Mas se for pra ser caminho, pensando bem agora... Mano, para de clicar sozinho. Eu não tô encostando dois dedos. Eu tô encostando um. Ah, tá bugado. Foda-se também. Não ligo. Se for pra ser caminho, eu imagino que pode ser na parte oeste do... da Vila... da Vila Tinsa. Ali. Naquela parte que foi a segunda opção. Imagino que pode ser ali se for pra ser caminho mesmo, né? Mas se for pra ser... Seguir que é norte, então é no norte. É naquela parte de cima. Vamos lá. Cheguei com a informação de vocês. Minha tela tá bugada de novo. Padrão, só o básico. Relevem, por favor. Espero que não clique sozinho. Vou até dar uma limpada. Beleza. Você voltou? Como foi? Alguma novidade? É... Tá abandonado. Sério? Então... Você encontrou algo? Ah... Então... É que você não é mais bem-vindo no porto de Llewé, sabe? Assim, ó. Ah... Além disso... Você tem mais alguma notícia? Ah... Tem uma carta que encontramos. Parece que é pra você. É... Tá aqui. É do Iambo. Entendo. O que houve? Os Melelif também se foram? Deixe-me ler. Qual é a deles? Estamos lutando por eles. Não somos aliados? Não... Peraí. Minha garganta... Não são mais nossos aliados. Sem mais colaborações, na verdade. Como membros dos Fatui, Nós não estamos mais em colaboração com Llewé. Isso é traição. As pessoas de Llewé nos traíram. Talvez eles estejam pensando o mesmo de nós. Eles acham que nós dos Fatui que traímos eles. Pode ser. Viemos aqui pra proteger as pessoas de Llewé. Você lembra que o capitão disse antes de partirmos? Essa expedição não tem nada a ver com conspirações ou esquemas. Isso não previne de conspirações e esquemas chegarem até nós, não é? Isso não é algo que podemos controlar, Danila. Certo. Entendo. Eu tô decidido. Precisamos recuar o quanto antes. Está tudo bem. Eu assumirei total responsabilidade. Se houver algum desertor entre nós, Se algum desertor trouxer Nossa desonra Pra nossa nona companhia. É comigo e apenas comigo. Danila tem razão. Estamos aqui pra proteger as pessoas de Llewé Contra a calamidade tenebrosa. Não podemos simplesmente sair assim. Você realmente acha que é hora de se preocupar com sua honra, Mirka? Você tá perdido. Você não consegue entender que as pessoas de Llewé não precisam da nossa proteção e nem querem que estejamos aqui. Eles até derrotaram os nossos camaradas que acreditavam que eram incríveis. Então, é melhor você considerar com cuidado o que você vai fazer em seguida, sabe? Deveríamos recuar. E de preferência em silêncio. Não alertem os melelifes agora. O capitão disse que deveríamos estar preparados para dar nossas vidas aqui. Ele também disse que não deixaria ninguém morrer em vão. Que ele não gostaria que toda a companhia fosse enterrada aqui. Pelo menos, ainda estamos vivos. Pelo menos, nem todos da nona companhia se foram. Você entende? Sim, senhor. Ok. Mais alguma pergunta? Não quero ouvir mais nenhuma objeção. Isso é tudo. Seja qual for o caso, Arthur, muito obrigado por ajudar. Pega esse amor e esses suprimentos. Pega esse amor e esses suprimentos. Pega esse amor e esses suprimentos. Pega esse amor e os suprimentos.